Meu nome é Dino Marques, moro no Jardim Itaoca e tenho há muito tempo votado em pessoas que eu nem sei quem são. E no momento que eu conheci o Donato, passei a votar, passei a militar e vi que temos ali um candidato sério e competente. Tudo que o bairro precisava e precisa, podemos contar com o Donato e vamos contar até o fim. Estamos com o Donato, 13 Haddad e vamos até o fim e esperamos ter um novo mesmo vereador e um novo prefeito. Isso é o nosso desejo do Capão Redondo e principalmente do Jardim Itaoca.